Música Gente, eu já estou aqui esperando vocês A gente marcou 5 horas da tarde Mas ainda é 4 e pouco Mas vocês já podem vir Porque eu estou aqui só esperando vocês Sentadinha aqui Para nós tomar um cafezinho Tomar um suquinho Aí vocês já podem vir Porque eu já estou aqui só esperando vocês Música 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 Of keeping you in the right direction No matter how your confidence may fall I'll be here as your foundation And I say, hey, oh, just let it go Your struggles won't remain And I say, hey, oh, we're holding hope And wake up yesterday So hold on to me 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errou. Quero mostrar pra vocês Algumas coisas que eu ganhei ontem Das minhas seguidoras Que foram lá me prestigiar Me prestigiar não, pra gente se conhecer Ai, minha cabeça Pra gente se conhecer E elas me encheram de coisas gostosas Daqui pra cá são as coisinhas Da Letícia Gente, tudo gostoso Ela faz aquelas coisas de bolachinha Manteigada Ela me mandou isso aqui também Que eu não sei o que é isso Que eu não consegui decifrar Mas é muito, muito maravilhoso Isso aqui, gente Tudo, tudo dela, todas as bolachinhas Ela me mandou uma de goiabada Que também já foi Já comi Que eu amo Sou alucinada por goiabada Coisa de goiabada E aí ela me mandou isso aqui, gente Mas que delícia Eu não consegui decifrar o que que é Mas, Letícia Parabéns, viu Que delícia isso aqui Eu parti aqui no meio, gente Mas eu não consegui Que foi? Mas eu não consegui Ele Não sei, gente Só sei assim Peça, não comenta isso aqui Nossa É uma delícia Aí ela faz Todas aquelas Bolachinhas Amanteigadas Sabe? Ela não Ela tá No rabo da minha carta Não, Raja Pera aí, gente Só um pouquinho Ela faz Todas aquelas Coisinhas Amanteigadas Sabe? Bolachinhas Amanteigadas Gente Meu Deus É muito maravilhoso Muito obrigada Letícia E essa carta Linda Maravilhosa Que você me escreveu Eu vou guardar pra sempre Junto com as minhas cartinhas Que eu tenho, assim De 10 anos De todos os seguidores Que me mandam cartinha Eu tenho uma caixa Onde eu guardo tudo Então eu fiquei Eu fiquei muito feliz Com tudo que você Me mandou E aqui, gente É da É da Luana Luana Mara Ela Ela É de Abadir de Goiás, gente Uma coisa assim Eu não comi nada dela ainda Mas com certeza É maravilhoso Porque muitas de vocês Elogiaram, né Que moram lá E falam que ela Até uma perdomo doces Porque é tudo lindo Gostoso Igual as coisinhas da Mari Então Vocês elogiaram muito Ela pra mim Eu tô doida Pra experimentar As coisas dela E eu só quero agradecer Então eu só quero agradecer A Luana Por tudo Viu, Lu? Pode deixar que eu vou comer Com muito carinho E eu estou muito agradecida Pelas suas coisas Eu desejo muito sucesso Pra essas duas seguidoras Que empreendem, né Que fazem as coisas Com tanto carinho E eu, nossa Só tenho a agradecer Viu? Muito obrigada Por tudo E que vocês ganham Muito dinheiro Que vocês tenham Muito sucesso Em tudo que vocês fazem E também agradecer Agora eu esqueci o nome Dessa seguidora Que me deu esse Esse creme Mas ela sabe Ela deve estar vendo Meus stories Te agradeço muito E eu amei o cheirinho Eu amo as coisas da Natura Muito, muito obrigada De todo o coração Todos vocês Que marcaram Foram lá Pra gente conversar Bater um papo Né? E agradeço também A loja Paoli Por ter me recebido Tão bem Com tanto carinho Recebido Nós todas, né? Então é isso Viu, gente? Muito obrigada Viu, gente?